A região autónoma da Ilha do Príncipe prepara a retoma da mobilidade de alunos do território para Cabo Verde. O presidente do governo regional visitou hoje o presidente da Assembleia Nacional e reforçou o apelo ao investimento de empresários cabo-verdianos em São Tomé e Príncipe. Um ano depois, o presidente do governo da região autónoma do Príncipe regressa a Cabo Verde para continuar os contatos de parceria e cooperação, sobretudo no domínio da educação, preparando desde logo a retoma da mobilidade académica de alunos do Príncipe para instituições de ensino em Cabo Verde. Devido à situação pandémica, houve aqui uma espécie de suspensão e esta estadia vai nos permitir estar, e já o começamos, tanto encontro seja com a Assembleia Nacional dos Municípios para buscarmos aqui formas de albergar os alunos que deslocarão do Príncipe para Cabo Verde, no caso de condições de alojamento, propriamente as residências, que é um aspecto fundamental para o aluno que desloca para estudar num outro contexto, por um lado, e por outro lado com as instituições de ensino. Nós temos aqui relações excelentes já de cooperação na educação com o caso da Universidade de Santiago, Unicef, Sermi, Escola de Hoteleria e Turismo. A relação entre os dois territórios é consanguínea, estimando-se que cerca de 80% da população local seja de raízes caboverdianas. E muitos santomensos também escolhem essas ilhas para fixar residência. O governador do Príncipe volta a realçar a importância e o apelo ao investimento direto estrangeiro de empresários caboverdianos na região. Venham e tragam mais valias e nós, estando a olhar para o percurso de vários empresários ou várias empresas caboverdianas, já no ano passado lançámos esse repto e continuámos a trabalhar neste sentido. Repare que continuámos aqui com um desafio importante para fomentar esta mobilidade e este intercâmbio, tanto entre pessoas e em particular também com as empresas. Um dos desafios a este intercâmbio são as ligações diretas entre os territórios, sobretudo as ligações via TAG, que esperam ultrapassar-se com a retoma das operações. Esta missão a Cabo Verde é uma resposta ao convite da Associação Nacional dos municípios caboverdianos para trabalhar o futuro das relações entre a região autónoma do Príncipe e esta associação. A visita de cortesia ao presidente da Assembleia Nacional é a primeira com Astolino Correia nesse cargo. Filipe de Nascimento apresentou os cumprimentos e as felicitações.